Remédios naturais e casa para herpes simplex. Sortos de herpes ocorrer devido a um ataque dos simplex 2 vírus herpes simplex 1 e herpes. Os antigos causas herpes oral, e este último leva a herpes genital. O vírus se propaga de uma pessoa para outra através do contato próximo. Herpes simplex vírus tipo 1 é geralmente transmitida através do contato com a saliva enfeitada, por exemplo, através do beijo, comendo a partir dos mesmos utensílios, ou compartilhar objetos pessoais. Ela está associada a infeções da boca, lábios e rosto. Herpes simplex tipo 2 do vírus, por outro lado, é transmitido sexualmente e está associada com lesões genitais ou úlceras. Infeção hospitalar levando a herpes genital na boca e herpes oral na área genital pode ser causada através do contato oral genital. O vírus pode ser transmitido mesmo quando feridas e sintomas não são visíveis. Sortos de herpes são caracterizados por bolhas de febre, feridas na boca, e aumento dos gânglios linfáticos. O primeiro episódio de um surto de herpes também pode ser acompanhada por uma febre. Depois de um surto, o vírus tende a retirar-se para o sistema nervoso. Ela pode se tornar ativo novamente devido a gatilhos, como estresse, doença, certos alimentos, alterações hormonais, cirurgia e um sistema imunológico comprometido. Aqui estão os alguns remédios caseiros para herpes. Os blocos de gelo Isso ajuda a aliviar a dor e o desconforto causado por surtos de herpes. Envolva um cubo de gelo em um pano ou toalha. Coloque-o sobre a área afetada por cerca de 10 minutos. Faça isso várias vezes ao dia durante alguns dias até haver melhorias. O vinagre de maçã O vinagre de maçã ajuda a diminuir a gravidade dos surtos de herpes, devido à sua desinfetante, adstringente e propriedades anti-inflamatórias. Mergulhe uma bola de algodão em vinagre de maçã e double sobre as áreas afetadas 3 ou 4 vezes por dia durante 2 a 3 dias. Para melhores resultados, aplique assim que você experimenta a sensação de formigamento inicial. Esteja ciente, é provável que picar um pouco. Você também pode adicionar uma ou duas colheres de chá de vinagre de maçã para um copo de água e beber duas vezes por dia durante os surtos. Peróxido de hidrogênio Sendo um desinfetante, peróxido de hidrogênio é um remédio caseiro muito popular para herpes. Aplicar uma solução de peróxido de hidrogênio pouco de 3% sobre a área afetada usando uma bola de algodão. Deixe-o em poucos minutos, e depois lave-a. Repita o processo a cada poucas horas para um par de dias. Você também pode esmagar um comprimido lisina, misturá-lo com água oxigenada, e depois aplicar. Para feridas orais, utilizar uma mistura de peróxido de hidrogênio e uma parte de 3 partes de água como um colutório algumas vezes por dia durante 2 ou 3 dias. Alho O alho tem antimicrobiano natural e propriedades anti-inflamatórias que ajudam a surtos de herpes. Pesquisa publicada na planta medica em 1992 descobriu que uma substância química chamada alicina presente no alho pode ter efeitos antivirais. Óleo de alho também contém o composto antiviral a joene. Coloque uma dente de alho esmagado sobre a área afetada e deixe-a por 10 a 15 minutos. Faça isso algumas vezes por dia durante 2 dias ou até haver melhorias. Esteja ciente, isso pode causar uma sensação de queimação. Alternativamente, você pode aplicar óleo de alho sobre a área afetada 2 ou 3 vezes ao dia. Para fazer óleo de alho, cozinhar dentes de alho em azeite até que vir marrom e, em seguida, cura o óleo. Você também pode comer 1 ou 2 dentes de alho esmagados de área. Isso também vai funcionar como uma medida preventiva. Erva cidreira Cidreira é útil na redução da intensidade dos surtos de herpes. Além disso, ele tem efeitos antivirais e antibacterianas. Ele também contém um composto chamado eugenol, que funciona como um analgésico natural. Beber erva cidreira chá várias vezes ao dia durante alguns dias até que os sintomas diminuem. Aplicar óleo de erva cidreira ou sacos de chá sobre a área afetada 3 ou 4 vezes por dia. Você também pode lavar a área com chá de erva cidreira. Alternativamente, dê um pouco de extrato de erva cidreira sobre a área afetada e deixe até que seco e naturalmente. Faça isso algumas vezes por dia. Raios de alcaçuz A raiz de alcaçuz fortalece o sistema imunológico e combate o vírus herpes. Tem um ingrediente ativo chamado glicirizina que tem benefícios antivirais e anti-inflamatórios. Misture colher metade de água e uma colher de chapa de pó de raios de alcaçuz. Dabe-lhe sobre a área afetada e deixe por algumas horas. Faça isso 3 ou 4 vezes por dia até que a bolha está desaparecido. Também é possível aplicar uma camada fina de extrato de raios de alcaçuz líquido, creme, ou gel sobre a área afetada. Aqueles com pressão arterial levada devem evitar tomar esta erva internamente. Além disso, se a aplicação tópica de raios de alcaçuz provoca irritação na pele, em seguida, interromper o remédio. Hortelã-pimenta Permite-se a ajuda a reduzir a gravidade dos surtos de herpes. Ele também ajuda a aliviar a dor e inflamação. Óleo de hortelã-pimenta Também, tem sido encontrado para ter um efeito virucida sobre o vírus do herpes. Beber chá de hortelã-pimenta, pelo menos, duas vezes por dia. Como alternativa, mergulhe uma bola de algodão em água e depois em óleo de hortelã-pimenta. Aplicá-lo sobre a área afetada algumas vezes por dia. Óleo da árvore do chá Óleo da árvore do chá é outro remédio eficaz que tem propriedades anti-herpéticas, anti-inflamatórias e analgésicas. Ele contém trepenos e fenilpropen e contrem a ponto de interrogação invertido 1 barra 2Ds com atividade antiviral. Além disso, um estudo de 2001 publicado em Parmasiadi descobriram que a atividade mais antiviral é exposições de óleo da árvore do chá de óleo de eucalipto. Diluir o óleo da árvore do chá, adicionando 1 meia onça de 1 óleo vegetal para 10 gotas de óleo da árvore do chá. Você também pode adicionar 5 gotas cada de mirra e gerânio óleos essenciais e 2 gotas de óleo de hortelã-pimenta. Aplicar a solução sobre a área afetada de 3 a 5 vezes por dia durante alguns dias até que o surto limpa. Óleo de coco O óleo de coco contém ácido láurico, que se converte em um monoglicerido chamado monolaurina que tem efeitos antivirais e antibacterianos. Além disso, o ácido láurico e ácido cáprico no óleo de coco ajuda a matar o vírus da herpes. Beber 10 a 30 onças, ou cerca de 1 litro, do óleo de coco virgem orgânico diária. Alternativamente, você pode tomar ácido láurico em forma de suplemento após consultar o seu médico. Babosa A aloe vera é útil no tratamento de surtos de herpes, especialmente no caso de herpes genitais, uma vez que ajuda a curar as lesões. Ele vai curar as feridas e aliviar a dor e inflamação. Extrai-se a partir de um gelo de folha de aloe vera e aplicá-la sobre a área afetada. Deixe-o secar por conta própria e, em seguida, linte-a com um pano embebido em água morna. Faça isso várias vezes ao dia durante 3 a 4 dias. Você também pode aplicar um creme de aloe vera ou extrair tupicamente. Além de seguir estes remédios, comer mais alimentos ricos em lisina, como os produtos lácteos, ovos, nozes, evitar amendoim, soja, manga. Comer mais vegetais crucíferos, como couve, couve, brócolis e couve-flor, que são acreditados para inibir o crescimento dos vírus herpes. Azeite O azeite é conhecido para hidratar a pele. É rico em antioxidantes e é um dos melhores remédios caseiros para herpes. Tome uma xícara de azeite de oliva. Aquecê-lo em uma panela e adicione um pouco de óleo de lavanda e cera de abelha nela. Deixe a mistura esfriar. Após arrefecimento, aplica-se a mistura sobre a área infetada. Bicarbonato de sódio Bicarbonato de sódio é um tratamento eficaz para se livrar de herpes rápidos. Ele fornece alívio nas feridas coceira e dolorosas. Pegue uma bola de algodão e um índolo em bicarbonato de sódio. Aplica-lo diretamente sobre a área infetada. Ela ajuda a secar as bolhas escorrendo. Aplica-lo Aplica-lo